Professor, nesse último bloco aqui, a gente vai fazer umas quatro perguntas mais curtas para o senhor. A primeira pergunta é sobre a questão da profissionalização da pós-graduação. A Associação Nacional de Pós-Graduandos e várias associações de pós-graduandos pelo país, inclusive a APOGEL, ela tem realizado o debate sobre um projeto de lei que viria a regulamentar a situação dos pós-graduandos, prevendo reajustes regulares das bolsas de estudo, concedendo alguns direitos trabalhistas, como o décimo terceiro e licença-saúde, por exemplo, e também outros aspectos como questão, talvez uma garantia maior, uma estabilidade maior para o pós-graduando. O que o senhor pensa a respeito da questão da profissionalização da pós-graduação? Bom, este é um aspecto interessante e eu acho que nós temos que olhar por dois ângulos diferentes. O primeiro diz respeito à profissionalização como frutuídeo. Acho que a profissionalização dos estudantes de pós-graduação é algo que deve ser pensado com o cuidado devido, inclusive tendo em vista o estabelecimento de relações trabalhistas com as universidades. Acho que é algo que deve ser estudado frente à legislação existente no nosso país. Quanto à atualização dos valores das bolsas, eu sou francamente favorável. Sempre defendi que as bolsas devem ser colocadas em um determinado nível, que sejam atrativas para que os nossos estudantes de graduação efetivamente desejem fazer ou continuar os seus estudos na pós-graduação. Eu, porém, gostaria de salientar algo mais. Acho que a pós-graduação tem uma outra questão a ser discutida enquanto profissionalização. Veja, nós formamos hoje 10 mil doutores em todo o país. Apenas uma décima parte deles chega de fato à indústria. É importante que elevemos este percentual de 10%. E, assim sendo, uma das ações possíveis que devem ser implementadas com a máxima parcimônia e cuidado, tendo em vista os objetivos acadêmicos da pós-graduação, é termos um contato mais estreito do estudante de pós-graduação com indústrias e com iniciativa privada, com a sociedade em geral. nos modos, como já ocorre, com o estágio existente para os alunos de graduação. Nossa pergunta seguinte é sobre a questão de patrimônio. Qual a sua opinião sobre o processo de aquisição da Fazenda Argentina, que seria o terreno aqui ao lado da universidade, que quase duplicaria o tamanho dela? e também gostaria de saber se o senhor teria algum projeto para ser realizado nesse local, na Fazenda Argentina. Bom, eu fui e sou contra a compra desse terreno. Se eu me tornar reitor, ganhando, sendo colocado pela comunidade, em primeiro lugar nesta consulta, eu tentarei e farei a proposta ao Conselho Universitário de reverter esta decisão. Entendo que a universidade deve aplicar os seus recursos nas suas atividades fins, não na compra de terrenos. Este é um dever da sociedade. Prover os meios básicos para que a universidade se desenvolva. E ofereça a todos cursos de qualidade, formando pessoas e também desenvolvendo pesquisa de autonome. Saliento nesse aspecto que muitas e muitas cidades gostariam muito de ter uma unidade da Unicamp lá instalada. E tenho certeza que poderiam oferecer à universidade toda a infraestrutura necessária para que isso venha a ocorrer. É isto que eu defendo. É de entrar em contato e ter um contato com a nossa sociedade para prover a infraestrutura que a Unicamp precisa. Sou contra, portanto, a compra desse terreno. Nossa terceira pergunta desse bloco aqui é sobre a questão de acesso livre a publicações científicas. Tem sido recentemente foco de grande discussão a liberação de acesso a publicações científicas para pessoas gratuitamente, de forma que seria um modelo diferente do modelo atual, no qual para a pessoa acessar as publicações, os artigos, ela teria que pagar uma inscrição, pagar a assinatura do periódico que acaba construindo valores altíssimos na Unicamp acima de 10 milhões de reais, por exemplo. Então, a nossa pergunta para o senhor é o que o senhor acha dessa política de acesso aberto a publicações científicas? Qual o papel que o senhor vê para a Unicamp e para a sua comunidade de pesquisa com relação a essa política? Também, se o senhor pretende estabelecer alguma regra para a universidade com relação a sua política de publicação e pesquisa, como já foi feito por algumas universidades, como a Universidade da Califórnia em São Francisco, e também por agências de fomento, como o NIH nos Estados Unidos e também os conselhos de pesquisa do Reino Unido, que acabam colocando como obrigatório ou preferencial a publicação em periódicos abertos. Essa seria a nossa pergunta, senhor. Bom, eu acho que devemos, sim, incentivar, mas não tornar obrigatória, a disponibilização e o acesso aberto da pesquisa realizada na nossa universidade. Acho que a possibilidade de termos o acesso aberto depende de cada autor, depende de cada docente. Nesse sentido que eu vejo essa questão, e no sentido de dizer, veja, isto é importante, é importante que a universidade disponibilize abertamente aquilo que ela faz, mas reconhecendo que isto deve ser uma decisão daquele que produz aquele resultado, ou seja, dos nossos docentes e dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Digo, gostaria também de mencionar o seguinte, tenho uma preocupação de deixar em acesso aberto a maior quantidade possível de aulas que ministramos na nossa universidade. Acho que a Universidade Estadual de Campinas, por ser a melhor universidade do nosso país, ela deve sim dar o tom de como se ensina aqui dentro, dar o tom de como desenvolvemos, em particular, as nossas atividades pedagas. Professor, a nossa última pergunta aqui é sobre a sua candidatura a reitor. Por que o senhor está se candidatando a reitor? O senhor foi pró-reitor de pós-graduação durante a gestão do professor Hermano, e depois disso apenas foi ser representante docente no Conselho Universitário há dois anos, mais ou menos. Também a gente gostaria de saber quais as diferenças da sua candidatura com relação às demais candidaturas e à reitoria atual, e por que o senhor considera a sua candidatura como a mais preparada para o cargo de reitor da Unicamp? Bom, eu quero dizer que sou candidato a reitor da Unicamp porque entendo que a universidade necessita de mudanças, mudanças reais e importantes. Eu sou candidato a reitor da Unicamp porque eu sou uma pessoa independente, sem amarras. Sou uma pessoa que não participa deste grupo político que governa a nossa universidade já há mais de uma década. Eu sou candidato e desejo ser reitor da Unicamp porque tenho um compromisso com a academia, com aquilo que é de mais importante no seio de uma universidade como a Unicamp, que é o seu desenvolvimento acadêmico, científico, olhando para todas as pessoas que aqui trabalham. Eu, nesse sentido, as mudanças que são necessárias me parecem ser, em primeiro lugar, uma autonomia muito grande a ser dada a todas as unidades de ensino e pesquisa, para que discutam e entendam e proponham os seus processos administrativos e as suas ações nas áreas de ensino e pesquisa em extensão. Em segundo lugar, uma absoluta transparência. Uma transparência de todos os recursos e de todos os atos da sua equipe dirigente. Uma transparência de tudo aquilo que é, de tudo o que ocorre na universidade, a todo momento e a todos. E, finalmente, como terceiro ponto, me parece essencial que a coloquemos como, no centro das decisões da universidade, pessoas com grande contribuição acadêmica. Pessoas que, de fato, foram absolutamente importantes para colocar a Unicamp no lugar que ela hoje ocupa. Finalmente, desejo dizer que tenho uma trajetória de vida, que acredito que me qualificam para me tornar reitor da Unicamp. Essa trajetória de vida fará com que a academia, e, certamente, sem nenhum tipo de outra visão, que os aspectos acadêmicos e os aspectos humanistas sejam aqueles que nortearão todas as decisões que serão tomadas nos próximos quatro anos. Em nome da Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, gostaria de agradecer muito, professor Jeromel, pela sua presença aqui. E também gostaria de convidar todas as pessoas que estão assistindo a assistir as outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Professor Jeromel, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.